E aí pessoal, vocês tão bonzinho mesmo? Então tá, King Nara trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez pessoal, olha só, séries Open Widget, olha só pessoal, que telinha mais linda Olha só, que legalzinho, vamos aprender como se faz pessoal? Então, roda a vinheta Muito bem pessoal, vamos então ao procedimento Primeiramente pessoal, os arquivos que vocês vão precisar estão aqui, compactados Vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês, tá? Então vamos lá, clica aqui pessoal e extrai, beleza? Vamos lá, cadê? Extraiu para o endereço atual mesmo Prontinho, vamos extrair agora o zip 1 Dá um ok, extraído Um pessoal, um arquivo tá, aproximadamente 5 megas, alguma coisa E o outro tá, aproximadamente uns 20 megas, um pouquinho mais de 20 megas, tá ok? Então vamos lá, ó pessoal, tá aqui, os Open Widget Pro, Wallpaper, certo? E aqui, pessoal, primeiramente, tá? Primeiramente, se você não tem o Nova Launcher instalado no seu aparelho Instala o Nova Launcher, tá certo? Instala aqui o Nova Launcher Depois, instala aqui o Water Drops, beleza? Pra poder dar aquele efeito de água E depois vai instalar esse aqui, esse compact aqui, beleza? Eu já tô com tudo instalado Aí, pessoal, pra quem também não tem o Open Widget instalado Instala ele, certo? E daqui a pouco nós já vamos aqui Tá colocando também, tá aplicando o papel de parede Agora aqui, pessoal Pra quem depois de instalar o Open Widget Você clica aqui nesse arquivo aqui Ele é um template, tá bom? Recorta ele aqui, ó Perdão, eu errei aqui Clica nele Clica aqui na tesourinha Aí você vai fazer o quê? Olha só, vou dar um voltar E vem aqui, ó Zoper Widget Tá vendo? Templates Aqui você cola ele aqui, tá bom? Clica aqui e cola ele, beleza? Eu já estou com ele colado aqui Tô só ensinando o caminho pra vocês Pra depois não dar erro, beleza? Porque se você não fizer esse procedimento Não vai dar certo Você não vai conseguir instalar o relógio Personalizado daquele jeito lá Todo bonitinho, beleza? Então, vamos usar o procedimento então, pessoal Agora clica aqui E vamos instalar o papel de parede Papel de parede Plano de fundo Beleza Definido Agora, pessoal Nós vamos instalar o efeito de água Certo? Waterdrops Vem aqui de novo Papel de parede Papel de parede Animados Clica aqui Aí, ó Waterdrops Carregando Olha aí Pro pontinho Olha só Beleza? Definir plano de fundo Tela inicial Pronto Tá feito, pessoal Ó O efeito de água Tá certinho Agora nós vamos partir Para o nova launcher Clica aqui de novo Configurações Do nova launcher Área de trabalho Grade da área de trabalho Ó, pessoal Eu aconselho a deixar Oito por oito Beleza? Dá uma mexidinha aqui nele E move aqui, ó Tá bom? Simples assim Oito por oito Beleza? Dá um concluir E aqui, pessoal Layout dos ícones Pessoal Na área de trabalho Eu deixo sem, tá bom? Eu deixo sem rótulo Tá? Olha aí, ó Tá? Eu gosto de deixar sem rótulo Ficar Vai ficar mais bonito Dá um voltar Aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Que mexer Rolagem infinita Não tem interesse Indicador de página, pessoal Tá? Clica aqui E marca nenhum Beleza? E é isso Dá um sair App Viewedits do Drawer Clica aqui na grade também do Drawer E deixa aqui, pessoal Seis por seis Beleza? Aquele mesmo procedimento Certo? Seis por seis Dá um concluir E aqui, pessoal No rótulo aqui O que que acontece? Aqui, como se trata do Drawer Vários aplicativos Eu já prefiro deixar Com o rótulo Beleza? O nomezinho Embaixo de cada ícone Beleza? Pra mim é melhor Pra identificar Mas vai do gosto De cada um Se quiser tirar Só lá tirar o rótulo E pronto Não tem problema nenhum Agora vamos ver Se tem mais alguma coisa Aqui Transparência, pessoal Também, ó Cor de fundo E transparência Eu gosto de deixar ele Cem por cento Tá bom? Totalmente Transparente Barra de pesquisa Eu deixo Não, aqui Não, não Não é esse aqui Não, pessoal Desculpa Não tem nada a ver Tá bom? Aqui é isso mesmo Só isso Aqui, pessoal Também na aparência Tem aqui, ó Mostrar barra de notificações Se você quiser Deixa desativado também Vai dar uma aparência Mais bonita Pra No visual Aí Depois O que que acontece? Voltando lá na tela principal Dá uma escorregadinha Pra baixo E pronto Vai aparecer a barra de navegação Quer dizer A barra de notificação Tá certo? Então Belezinha Tudo feitinho Olha só Como tá Dá um deslizar pra baixo E aparece Beleza? Agora, pessoal Vamos trabalhar Os outros widgets Vem aqui Em widgets E você vai escolher Vamos escolher Esse daqui Pode ser Esse 2x4 mesmo Arrasta ele pra cá E pronto Redimensionar Desce ele um pouquinho E pronto Depois a gente mexe nele Agora Toca nele Se você fez certinho O procedimento E colou A pastinha Colou o arquivo Lá dentro da pasta Templates Então vai vir aqui Cartão SD E olha ele aqui Clica nele E pronto Beleza? Agora, pessoal Vamos dar um Voltar nele Pra poder ver Como que ficou Que nós vamos Mexer no tamanho dele Clica aqui Redimensionar Vamos trabalhar O tamanho dele Agora Agora, pessoal Certinho Dá um Toca nele De novo E agora Vamos Mexer com o Tamanho dele Olha só Vai clicando Aqui Ele vai dar Uma alterada No tamanho Volta Já vai carregar Olha só Como ficou Pessoal Legalzinho, né? Volta Novamente Aqui no Zoperid Agora nós vamos Fazer o seguinte Pessoal No 01 Aqui Que é as horas Vamos atribuir O relógio Nele Beleza? Então vamos Clicar aqui Layout Olha só Texto 01 Embaixo também 01 Clica nele Módulo On Tap Eu faço isso Pessoal Por quê? Porque eu costumo Utilizar muito O alarme Pra mim Isso é útil Tá bom? Mas pra quem Não usa o Alarme E não quiser Fazer essa parte Aqui Não tem problema Nenhum Fica a critério De cada um Tá ok? Relógio Prontinho Dá um voltar Agora aqui Debaixo Mesma coisa Módulo On Tap E relógio E relógio Prontinho Pessoal Agora vamos voltar Um voltar De novo Agora aqui Pessoal Nessa parte Aqui principal Nós vamos Bloquear ele Tá bom? Ação a tocar No widget Clica nele De novo E agora E agora aqui Locked Clica nele E pronto Porque agora Toda vez Que tocar nele Não vai abrir Mais essa parte Aqui Beleza? Já tá bloqueado Ele Prontinho Agora vamos Esperar Dar uma carregada Aqui Tudo certinho Vamos clicar Aqui pra ver Já abriu o relógio Aqui Beleza Certinho É isso Pessoal Agora eu posso Clicar aqui Qualquer canto Dele Pronto Dei dois toques Aqui Travou a tela Normal Acontece Tá? Então Posso tocar Aqui Qualquer canto Aqui dele Não vai dar Nada Mas se eu Tocar aqui No relógio Nas horas Abre o relógio Beleza Pessoal Agora Vamos fazer O seguinte Aqui Pessoal Nós instalamos O Icompack Certo? Agora abre Aqui Vamos Nas Configurações Do Nova Launcher Aparência E Tema Dos ícones Aqui Impulse Clica nele Vamos voltar E olha só Que bonitinho Que ficou Pessoal Olha só Que interessante Certo? Agora Aqui Pessoal Comigo No meu pareio Não deu certo Talvez No dia De vocês Dê certo Olha só Aqui No Botão Do Drawer Clica Aqui Editar E olha só Clica Aqui Tá dando Uma carregada E olha só Impulse Vai subindo Vai subindo Até chegar Aqui Na aba Do Drawer Olha só Pode ficar De acordo Com a cor Pessoal Clica Nesse amarelinho Nesse amarelinho E ele vai Vim Pra cá Aí você Vai dar Um concluído E aí Automaticamente Aqui embaixo Pessoal Ele vai trocar Tá Eu não sei Eu não sei o que acontece Eu estou usando Uma custom ROM Então Talvez No meu pareio Não está Customizando Essa parte Por causa Disso Tá bom Mas no de vocês Vai dar certo Beleza E agora E agora pessoal Pra poder Fechar É só fazer O seguinte Você vai Escolher O O aplicativo Aqui Que vocês Mais usam E vai Arrastar Aqui pra baixo Só isso Arrasta ele Vai deixar Ele bem Arrumadinho E não tem Segredo Nenhum Olha só Tá Toda Estou fazendo Só um Estou fazendo Um testezinho Aqui pra vocês Aí vocês Podem colocar Aqui até Seis Aqui Certo Então E é isso Pessoal Não tem Segredo É desse Jeito Vou deixar O link Na descrição Do vídeo Tá bom E Pessoal O crédito Desse Vídeo Pessoal Vai para O Bob Downloads Beleza Foi Eu aprendi Com ele A fazer Isso Eu sou Fã Super Fã Dele Não sou Parceiro Dele Quem sabe Um dia A gente Se torne Um parceiro Futuramente Tá Mas eu quero Atribuir O crédito Desse Vídeo Pra ele Tá bom Aí eu aprendi Uma coisa A gente tem Que dar Honra A quem Tem honra E ele É merecedor Desses créditos Beleza King se Despedindo Perdão Pessoal Outro sim Se você Gostou Dê like Não gostou Dê like Também Se inscreve No meu canal E ativa O sininho Aí Tá bom Pessoal Pra poder Estar recebendo Notificações De novos vídeos King se Despedindo Fiquem Todos Com Deus E Tchau 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 Tchau